Tá curioso pra saber se você é um dos melhores pagodeiros ou pagodeiras? Eu tenho certeza que você é. Só pelo fato de você estar aqui curtindo os nossos conteúdos, você já é uma pessoa melhor. Então vamos lá pra primeira característica. Bom, um bom pagodeiro e uma boa pagodeira, eles não se cobram tanto quando eles erram. Bem pelo contrário, eles acabam se divertindo e eles fazem questão de mostrar isso, que eles estão ali se divertindo. Eles curtem o movimento e muitas vezes eles acabam até trazendo uma outra novidade. Dentro daquele erro, acaba vindo uma outra possibilidade de movimento. Então, ele se diverte, ele dá risada, ele pede desculpas e ele tá sempre mostrando pra pessoa que aquilo é comum, aquilo é normal. Errar ou se confundir faz parte da nossa dança. Aliás, faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso dia a dia. Segunda característica de um bom pagodeiro e de uma boa pagodeira. Um bom pagodeiro nunca diz que sabe tudo. É ao contrário. Ele está indo sempre atrás de novidades, ele tá sempre aprimorando os seus estudos. E quando eu falo em estudos, eu não falo somente em repertório. Ele vai atrás de musicalidade, ele vai atrás de outros gêneros, ele vai atrás da história, da teoria, ele vai atrás da prática, ele vai atrás da autorresponsabilidade, ele vai atrás do autoconhecimento. Enfim, ele tá sempre em busca da evolução, ele ou ela. E isso é comum entre os melhores pagodeiros. Terceira característica de um bom pagodeiro e de uma boa pagodeira. Um bom pagodeiro e uma boa pagodeira, não se importam de dividir o salão com iniciantes, com quem está começando. Muito menos dançar com eles. Geralmente, um bom pagodeiro e uma boa pagodeira tem muita paciência e faz questão de ajudar, faz questão de incentivar aquela pessoa a dançar, a enfrentar o salão, dançar com outras pessoas e se permitir errar. Esse é um bom pagodeiro ou uma boa pagodeira. Aquele que incentiva, aquele que ajuda, aquele que está sempre com um sorriso no rosto, incentivando o colega iniciante a dançar. Quarta característica de um bom pagodeiro e de uma boa pagodeira. Um bom pagodeiro e uma boa pagodeira, jamais para no meio do salão para ensinar o seu parceiro ou a sua parceira ou ficar corrigindo. O salão, ele não é sala de aula. É o lugar pra você curtir, pra você brincar, treinar os seus passos, conhecer novas pessoas, admirá-las, respeitá-las. Um bom pagodeiro ou uma boa pagodeira sabe respeitar o nível de cada aluno, de cada colega, de cada pessoa. E ele sabendo desse fator muito importante, ele jamais vai ficar corrigindo ou vai ficar dando aula no meio do salão. Literalmente parando pra ensinar, pra dizer que a mão é aqui, pra dizer que o olhar é pra cá. Jamais! Se você é essa pessoa, reveja, porque isso não é legal. Principalmente pra quem tá recebendo essas informações num local onde que é pra dançar, pra se divertir, pra curtir o movimento. Quinta e última característica de um bom pagodeiro, de uma boa pagodeira, mas não menos importante. Um bom pagodeiro e uma boa pagodeira jamais dançam somente com uma pessoa. É! Independente se ele ou ela estão acompanhados numa festa. Eles geralmente tiram tanto os iniciantes para dançar, quanto os intermediários. Estão sempre com um sorriso no rosto, estão sempre dispostos a dançar. Até porque eles estão ali para dançar, para se divertir, para dar boas risadas, para conversar, enfim. Um bom pagodeiro e uma boa pagodeira sempre tiram outras pessoas pra dançar. E se ele é professor, eles acabam tirando muito mais os alunos, os conhecidos, do que, sim, a sua parceira ou o seu parceiro que está ali. Ok? Se você tem outra dica de um ótimo pagodeiro, deixa aqui nos comentários que nós vamos fazer mais um vídeo. E se você conhece alguém que se enquadre com essas cinco características, marca ele aí embaixo. Comenta aí que vai ser muito valioso pra gente. Tá bom? E se você quer receber mais conteúdos iguais a esse, faça parte do nosso canal exclusivo do Telegram Pagode para Todos. Lá tem muitos conteúdos e vários vídeos, áudios, que vai fazer com que você evolua cada vez mais no seu pagode. Tá bom? Beijo grande e até o próximo.